Então, veja, primeiro, a gente do comitê da UFMG, do comitê da Prefeitura, a gente sempre vem debatendo essa questão das escolas desde o início do fechamento da cidade, desde o início da pandemia. A gente considera que a escola é uma atividade essencial por vários aspectos, tem aspectos pedagógicos, educacionais, tem aspectos sociais, a gente considera que realmente a escola, ela deve ser considerada como atividade essencial, como é a saúde, por exemplo. Veja, quando você diz, não é o prefeito de Belo Horizonte que não quer deixar, é a epidemia e são os números que não nos permite voltar nesse momento. A gente tem protocolo, a gente tem algumas métricas que a gente tem que ser respeitadas para poder flexibilizar para o ambiente escolar, para voltar às escolas, tem que ter alguns parâmetros e esses parâmetros não foram atingidos. A gente, o pessoal fica questionando, mas abre restaurantes e bares, não abre escola? É um pouco diferente essa discussão, pode parecer contraditório, pode parecer estranho, mas é um pouco diferente. As escolas, geralmente, é compulsório, o aluno fica ali dentro da sala de aula, fica aí quatro horas, todos os dias da semana, de segunda a sexta, então o risco de exposição ali é maior e no boteco, no bar, vai quem quer, vamos pensar assim. Então, na escola, para a gente poder flexibilizar, nós temos que ter alguns parâmetros, são alguns parâmetros que são do ponto de vista da própria doença, da epidemiologia, da crise sanitária, que é números. Então, nós temos que ter, por exemplo, uma das métricas que a gente vai usar, que é termos menos de 20 casos por 100 mil habitantes, em duas semanas. Belo Horizonte, hoje, está com 160 casos por 100 mil habitantes em duas semanas. Nós temos que chegar, aproximar de 20, né? Algumas métricas, alguns países, são até mais rigorosos. Eles colocam de 1 a 5 casos por 100 mil habitantes, né? Em duas semanas. Então, veja, então a gente não... São os números que não nos permitem. Além de ter esse número, que eu falei, né? Que a gente pode discutir aqui, nós estamos discutindo qual vai ser essa métrica melhor, se é 20, se é 10, se é 5, né? Por 100 mil habitantes, nós temos que ter capacidade de testar. E a porcentagem de testes positivos do RT-PCR tem que estar abaixo de 5%. Pra você ter uma ideia, hoje nós estamos em torno de 20%, 20 a 30% de todos os testes que são realizados são positivos. Ou seja, está nos indicando que o vírus está circulando. Claro que está melhor do que foi, por exemplo, em julho, em junho e julho, mas ainda está circulando em níveis proibitivos pra gente flexibilizar mais, né? Pois bem, essa é uma questão interessante também, que isso... A população também é a solução desse problema. Se a população se comportar usando essas novas normas sanitárias, evitar aglomeração, usar máscara, manter o distanciamento social de 1,5m, 2m, e lavar as mãos, a gente vai reduzir esses números e podemos chegar nos números que não vai nos permitir voltar pra escola. Então, nós, né? Somos a solução do problema. A outra questão, nós temos que readequar as escolas. Não só os espaços físicos têm que ser readequados, redesenhados, requalificados. Eu fico imaginando, eu estava vendo algumas cidades interiores de Minas Gerais, tem várias cidades com um cenário muito favorável. E por ser cidades interiores, ser cidades com menos de 30 mil habitantes, menos de 20 mil habitantes, essas cidades, eu acho que podem voltar. Porque elas podem requalificar esse espaço das escolas. Elas podem, por exemplo, colocar aquela sala de aula na rua, fechar aquela rua, colocar uma sala de aula debaixo do pé de manga, debaixo de uma árvore. Então, é colocar, claro, na entrada das escolas, uma pia com água e sabão em papel toalha, pros meninos lavarem as mãos. Ou álcool a 70%, não faz diferença. E também tem que ter um acordo, um grande acordo, um grande consenso com todas as pessoas envolvidas, com os pais, alunos, professores, os técnicos que trabalham em torno, que trabalham nas escolas. Então, por exemplo, a gente tem dito que aquela sala que tinha 50 alunos no espaço X, ela não vai poder ter 50 alunos, vai ter que dividir aquela sala. Colocar 20, colocar 15, tem que ter dependendo de acordo com o tamanho da sala. Então, tem que separar os alunos por lixão de coorte, em grupos, controlar a entrada e saída, evitar misturas durante o recreio. O recreio e a alimentação vai ter que ser dentro da sala de aula para não evitar controle, evitar misturas de turmas, por exemplo. Então, essas questões todas têm que ser debatidas a partir de agora. Os pais, os alunos, os professores têm que estar engajados e essas atitudes têm que ser perenizadas. Ou seja, vai ter que manter essas mudanças, não só as mudanças físicas, mas as mudanças individuais, durante um bom tempo. Então, mesmo com a vacina, nós vamos ter que manter esses cuidados. Veja, não dá para a gente falar que fulano quer, ciclano não deixa, não é isso. Os números não nos permitem. No entanto, nós temos que já discutir. Se eu quero abrir a escola em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, sei lá quando vai ser, eu tenho que fazer esse acordo, esse grande consenso, a partir de agora. Eu tenho que dialogar, nós temos que dialogar de forma bem transparente, bem horizontalizada, de forma clara, democrática, escutar cada um envolvido para nos preparar para quando a gente voltar. Espero que a gente, cada um de nós, possamos construir esses números. Esses números que eu falei, de um a cinco casos por 100 mil habitantes, eles podem ser construídos por nós. Basta nós, a população, engajar de forma bem intensa nessas medidas sanitárias propostas. O vírus está circulando de forma muito intensa ainda no Brasil. Nós caímos, é verdade, mas ainda o vírus está aí. São muitas pessoas suscetíveis. Agora, por sorte, vamos falar assim, a gente pode falar essa palavra nesse momento tão trágico. Nós estamos entrando no Brasil, na maior parte dos estados, na primavera, verão. Pode ser que a gente consiga reduzir ainda mais a transmissão. Tem essa questão da sazonalidade, que as pessoas ficam menos dentro de ambientes fechados. Pode ser que a gente ainda possa atingir esses números para voltar com uma certa, como desejamos que assim seja, com uma certa mais facilidade.